Produção ininterrupta de líquidos com processo contínuo e 4 bicos de envase. Com a envasadora automática de líquidos de bancada com 4 bicos por bomba de engrenagem, você garante mais produtividade e lucro. Com muita eficiência, ela promove o envase contínuo de diversos tipos de embalagens, atendendo até 4 recipientes por processo. Sua alta performance de trabalho para altas demandas a torna uma das melhores opções para pequenas, médias e grandes empresas que necessitam do envase rápido e seguro com tempo otimizado. Você pode ajustar a velocidade da esteira e regular a potência de cada bico em seus 4 painéis facilmente localizados na parte frontal. Envase com muita segurança com um equipamento de bancada facilmente adaptável e de fácil transporte, com garantia de alta produtividade e sem desperdícios. A CETRO oferece assistência técnica remota e presencial com um time de técnicos e engenheiros que oferecem o melhor suporte ao cliente e formas de personalização de máquinas específicas. CETRO. Inovação para transformar.